Gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo Mas eu já ligo hoje um bom Um bom, um bom, um bom, não um bom, né? Apresentado por mim, esse vídeo é apresentado por mim Ou é de Tropical Angel, que é meu apelido Apresentado por mim Sejam muito bem-vindos Peço desvaz, deixa o like gostosinho E aperta o botão de inscrição Para mais detonado 100% Nesse caso aqui, eu estou indo para a platina E eu não desisti Vamos lá Em busca das lembranças de pai Turquilite, periferia Turquilite, periferia Vamos lá, periferia Me perdoem, gente Como está tudo bem, você não aparece, velho Não quero ser que você não mais me deixe sozinho Eu, 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 eu Ele me deixe ter bolsa Eu pedi para a coxinha Bolsa Eu me lembro, eu tento acabar com o monstro e o monstro de dia A bolsa rasgou e caia tudo no chão Mas se o que continuar correndo Mas deve-se for lá no meu chico Você acha mesmo? Sim, sim, eu não sei o que tinha nela Mas com certeza ele vai ser algo valioso para ele Valeu para ele Muitos vezes quererem, então eu, eu tenho que investir nele Pode-lhe, pode deixar Deixa muito ocupado Deixa isso Ciminы Deixa isso Filipe A pobreice já está ajudando e não tem muito prazer É isso aí Além disso, preciso mais carinho desse capa Deixe comigo isso Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos embora. Tchau. 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 Tchau.